Fala galera, eu vim aqui pra mais um vídeo nesse canal que vocês acharam que não ia ter o segundo episódio dessa série que eu vi que vocês gostaram muito, 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 muito eu fiquei muito feliz que vocês gostaram então eu tô trazendo aqui o segundo episódio dessa série nesse dia cheiroso e lindo que eu não sei qual que é porque eu sempre dava as coisas sem antecedência nenhuma e gente, eu joguei só um pouquinho off coisa bem básica, bem, bem coisada aumentei um pouco a nossa plantação calma aí que eu vou mostrar pra vocês, né que eu tô aqui mostrando a minha escarça mas aqui embaixo, ó, sai dessas plantas demoníacas aumentei nossa plantação, né aumentei um pouco, tinha um script ali, eu tava com medo aumentei um pouco a nossa plantação ai, tem aquele mod, cara ih, pisei no negócio aumentei um pouquinho a nossa plantação no... tá com autojump, cara aquele negócio... ai ai, essa aqui é aquela que dá resistência, na verdade aumentei um pouco a nossa plantação e consegui alguns minérios ai, eu tenho que tirar essa aqui daqui essa aqui é boa ela dá resistência, tipo, você botar ela no chão ela dá resistência e eu aumentei um pouco e fazer pão aqui no modpack o pão ele é diferenciado uma coisa que eu percebi no modpack é que ele tá dando umas crachadas porque eu adicionei alguns mods mas eu tô ficando meio complexo porque eu adicionei aqui o Tinkers, né tirei aquele mod doido de telefone, celular e além de adicionar esse lindo cheiroso Tinkers eu adicionei adonzo Tinkers tipo, o Armor e alguma coisa que ninguém sabe o nome eu adicionei o tal do Zozoio e o nosso objetivo today, today and day hoje é fazer um yo-yo sim, então a gente vai ter que sobreviver uma noite fora da casa porque eu quero um yo-yo gente, yo-yo dá muito dano yo-yo dá muito dano eu peguei uns ferro, como eu falei pra vocês tá até aqui assando as fofas tem aqui e aqui no modpack também você consegue fazer o cardão, o carvão pequenininho o carvão fofo esse aqui, ó o carvositos e uma coisa bem sede, bem sede, nos bem triste raissa, raiane raiane gótica desapareceu desapareceu não raiane gótica, vai não eu peguei ela no colo eu falei, ah vem cá fofa cheirosa entrei no mundo, peguei raiane no colo raiane, eu não sei o que aconteceu bateu nessa flor filha da puta não tá aqui no momento portanto, raiane sumiu gente, eu juro pro seu eu procurei raiane pra todos os cantos mas eu não achei ela basicamente desapareceu gente eu tô realmente muito triste ai que susto filha da puta eu nem sei o que essa aqui faz gente, eu tô muito triste porque eu realmente gostava de raiane eu realmente gostava mas ela relou a flor, morreu, né padrão dessas flores filha da puta eu nesse episódio de hoje o nosso objetivo é pegar ioiô e pegar madeira eu tava ouvindo um zumbi eu não tô eu tô procurando zumbizinho, ó porque já foi umas noites aqui eu quero matar é mesmo a aranha eu quero matar muito a aranha tipo, matar horrores matar a aranha e sair desse lugar porque eu realmente não sei como tirar essas flores eu vou tentar tirar do jeito convencional, né que a gente tira as coisas eu acabei de passar uma flor que eu nem sei o que ela faz eu tô com medo tipo assim eu tenho que começar a ser um pouco mais atento na hora de passar nas flores, gente porque essas flores elas são meio tensas e basicamente eu quero pegar nesse episódio um pouco de hum, que flor aqui árvore chique um pouco de teia de aranha para começar a fazer nosso ioiô ou eu, vamos ver tem como fazer string tem como fazer string nesse modpack que string hum, dá pra fazer tirando de flex flex é uma flor que tem lá no atum não tem como uuuh, lã lã, interessante spinning well o que é o wolf patch também é do atum não vai estar podendo ah, então não tem como fazer string olha que legal não tem como então a gente vai ter que realmente matar a zaracnidia gente, que porra é ela que porra é aquela ô, caralho auto jump auto jump eu tenho uma raiva de auto jump eu tenho uma raiva de auto jump mas vamos atrás daquele negócio ali que eu tô curioso é, tem que dar uma explorada né, porque tipo eu não explorei nada eu só fui atrás de uns ferros de uns carvão de umas coisas bem chique tem um porquicho aqui, cara e eu tô atrás também de um outro coelho né, porque Rayane faleceu foi com Jesus foi com Jesus tá lá cantando no céu dos coelhos então a gente vai ter que achar um coelhos pra ser comparda de Rayane gothco e achar um nome pra esse filho ai que susto achei que era um pernilongo filho da puta ai que coisa mais fofa ah, ao cacete se é panda se é cachorro não lindo fofo gotoso nem vou bater porque eu sei que ele me bate eu queria um panda mas eu não sei como pega panda depois eu vou dar uma olhadinha ai que medo caverna eu tenho realmente gente, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu não conto pra ninguém agora eu tô contando pra todo mundo né, explanei eu tenho medo de minecraft eu tenho eu tenho gente, eu tenho real medo de minecraft eu sou cagão demais eu tinha muito medo daqueles barulhos de caverna todo mundo tem né é vegano você ter medo de barulhos de caverna de minecraft porque realmente o not puta que pariu assustador pra caralho mas eu tinha realmente muito medo eu tenho muito medo de minecraft tipo muito medo teve uma época do herobrine você sabe do herobrine então na minha época eu tinha medo de jogar minecraft por causa do herobrine eu tinha muito gente, eu tinha horrores de medo eu tinha horrores de medo olha os dois parados com um no canto filha da puta vai ficar parado não mas tá basicamente não dropou nada areia areia interessante eu tinha muito medo tipo muito medo eu não jogava minecraft por causa do herobrine eu não conseguia eu não jogava eu ainda tenho muito medo de minecraft tipo cara é uma chita cara eu não vou jogar muito perto porque eu não sei se é meio agressivo né se esse bicho é meio doido e cara eu tipo eu ficava com muito medo aí eu preferia só sair do jogo eu tenho muita agonia inseto também então tipo imagina uma aranha quadrada uma aranha quadrada vindo pra cima de você querendo te matar querendo cravei querendo seu corpo nu foi uma sensação triste então tipo eu eu joguei muito minecraft sozinho e ficava ouvindo aquela teoria doida de herobrine aí eu ficava todo cagado aí eu não jogava minecraft porque eu preferia ver os outros jogando mas hoje que eu cresci ainda sou cagão no caso ainda sou bastante cagão mas jogo né pra gerar entretenimento oh decepção tá eu tô dando uma explorada no mundo eu tô dando uma explorada no mundo porque eu quero saber o lugar que a gente tá né porque eu realmente quero mudar dali isso aqui é uma jungle que susto meu deus do céu achei que era um bicho sabe silverfish achei que era silverfish eu tomei muito susto eu falo pra vocês que eu sou cagão mas ninguém acredita então tipo eu quero dar uma olhada pra porque eu quero sair real daquele lugar que a gente tá eu não gosto daquele lugar tipo aquela casa é meio estranha não é uma casa que a gente construiu é uma casa que a gente pegou e lá embaixo tem bicho lá embaixo tem bicho pra caralho então tipo não quero nem chegar perto dos bichos eu tenho medo dos bichos tenho medo de mim mesmo agir dos bichos aí eu vou tá dando uma passeada eu devia ter feito um machado melhor eu tenho ferro aqui ai eu tenho ferro aqui vou fazer um machado fazer aquele machado de ferro por que por que o machado de ferro eu tinha feito uma espada também tinha aí beleza eu vou fazer um machado de ferro porque é basicamente necessidade né já que essas árvores eu não fui pra me pegar e nesse modpack também tem blue moon né o que é uma situação perplexa pra eu que sou cagão porque vai gerar muito bicho vai gerar uns bicho aleatório caralho tem um elefante tem um elefante no meio da floresta da família gente o que é isso tem bicho aqui embaixo isso aqui é dungeon olha isso aqui é dungeon ó isso aqui é aquele slard boss não é é aquele boss cara o o stone hererera ó que lá eu esqueci o nome do cara caralho que susto eu eu me assustei agora com o meu passo olha ali é aquele boss mesmo gente não dava bater nisso aqui agora tipo eu vou salvar isso aqui com um waypoint como que salva aqui é stone bolsonaro ele me lembro bolsonaro eu vou salvar é aqui porque tá bom pra gente voltar quando eu tiver minimamente decente de forte tá noite eu me afastei demais de casa como um bom jogador de minecraft nada ainda queira me matar eu tenho que achar o que? aranha já lembrei aqui já lembrei ó peguei aqui minha visão periférica que susto ó essas árvores elas são boas gente vou dar uma dica pra vocês você consegue escalar e pular nela ovelha gente eu preciso de ovelha eu preciso muito de ovelha lembra que eu falei que eu preciso de linha segunda crafting que eu já faço hoje já e ó esse barulho do do dynamic surround me dá um dá um cagaço beleza porra essa ovelha beleza tá ali o stone bolsonaro e agora eu tenho linha já dá pra voltar pra casa já não preciso mais de ovelha meu deus tem outra dungeon aqui ai quanta dungeon ai aquela ali essa aqui é aquela super complexa eu não vou nessa aqui não ouço barulhos um portal esse portal aqui ele leva pra uma outra dimensão e aqui você filha da puta filha da ó blau esse portal aqui ele leva pra outra dimensão que eu não tô afim de agora mas ele tipo assim a gente não consegue sumonar esse portal ele aparece aleatoriamente a gente tem que seguir ele na hora que ele aparecer porque senão a gente não consegue ir pra outra dimensão tem que voltar nele na meia noite ele só aparece na meia noite é engraçado beleza coisa que eu sempre falei pra vocês né quebra a cama dos outros porque isso aqui são apenas códigos lembrem disso é importante você lembrar que são apenas códigos deixa eu prontar a árvore aqui e comer tá tem um creep ali ó você vê ele é atingido pelo negócio da ah ele é ó Giovanni ser um animal tive uma ideia dá pra explodir as plantinhas perto de casa com creeper só que complicado né complicado explodir plantinha perto de casa com creeper eu vou tá voltando pra casa agora vou ter que subir essa montanha aqui essa aqui tá vou subir que complicado gente no meio do caminho se acontecer alguma coisa interessante sanguine achei uma coisa interessante essa planta aqui ela dá regeneração beleza é isso planta a planta e gente eu volto se acontecer alguma coisa interessante tá galera chegamos aqui em casa tipo olha eu dei uma puta de uma explorada no mapa tipo eu sou meio zonzo né meio zonzo aí em vez de eu vir direto do stone bolsonaro pra casa aqui casita que eu vou até fazer um waypoint ex casa casita waypoint antes eu tava tipo assim em vez de eu vir direto pra cá eu vou fazer um atalho né acabou que eu fiz um atalho de meia volta olha isso aqui eu fui até aqui voltei e voltei pra casita eu percebi que a noite aqui no mudpack é muito fácil tipo ainda é muito fácil não sei o que aconteceu parece que tipo não tá tão difícil como deveria tá mas isso é bom não quero passar dificuldades mesmo então galera eu já consegui eu matei uma aranha no meio do caminho acho que tô até com umas linhas aqui e eu preciso necessariamente do segundo baú eu não tô aguentando mais é só um baú só não tô não tô eu não tô aguentando então vou fazer mais um baú e a gente não vai ficar aqui por muito tempo nessa casita mas é interessante eu dar umas guardadas aqui até eu conseguir um jeito de eu conseguir fazer alguma coisa melhor né e agora eu vou fazer uma coisa que eu queria fazer desde o começo e eu achei a sanguine rose né essa sanguine rose ela dá regeneration pra gente vou até plantar uma aqui ela dá regeneração eu vou regenerar e regenerou e beleza agora eu vou pegar nossa eu tinha eu tô com duas pazinhas que vegano então tipo assim eu vou agora trabalhar no ioiô eu quero fazer esse ioiô aqui ó o iron ioiô eu tenho que fazer um card certo que é do ioiô que é o ioiô então beleza eu tenho algumas coisas pra fazer esse cord lá em cima eu tenho cama não necessito de cama porque eu tenho e eu tenho né a fofa da white do hu eu preciso pra fazer o cord 8 8 8 aí ó pronto fiz um cord aí a gente vai pegar o que é um palito uma pica e ferro haha esse ioiô gente ele é muito legal só eu não espero que ele crash gente não crash olha isso filho da puta olha isso que legal gente ele fica dando dane e volta isso aqui você bate muito longe eu vou bater naquela pó aqui lá iiii faiou iiii faiou de novo iiii faiou de novo aí você viu ó ó ó ó ó ó fi fi é muita veganização do vegano esse ioiô e eu vou fazer assim uma thumbnail bem chamativa ó fiz um ioiô no Minecraft mas gente eu preciso de um mob pra testar isso aqui eu preciso de um mob eu tô pretendendo tipo não farmar em em visão esqueci o nome da veganização lá que eu esqueci o nome mas eu tô eu não tô pretendendo farmar em em online tô pretendendo aí ó ó lá ó lá ó lá viu a Pock vai vai filha da puta mas eu tenho que acertar bem no meio da Pock aí ó matei a Pock a Pock chegou em mim não chegou ficou longe assim que a gente assim que a gente bate em Pock usando ioiô e gente cara não tem ioiô no modpack de aventura tá porque não tem tinkers por causa de alguns problemas com shaders mas se você quiser adicionar pode adicionar tá eu vou tentar dar uma atualizada naquele modpack de aventura colocar uns modos novos pra vocês esse aqui do ioiô com certeza com certeza eu vou colocar esse aqui do ioiô mas eu se eu lembrar no caso que eu tô meio enrolado então provavelmente eu não lembre mas gente esse foi o vídeo a gente indo atrás de aranha pra gente poder achar um pegar um ioiô tô fazendo um vídeo bem curtinho como vocês perceberam né tô fazendo um vídeo bem curtinho mas antes antes de eu terminar esse vídeo antes de eu terminar esse vídeo eu vou tentar fazer uma veganização aqui ó eu preciso de ferro tem ferro aqui ferro a gente vai fazer uma bucket um bucket um bucket um bucket eu vou tentar fazer aquela veganização de tirar essas porra dessas flores do inferno vai ó se quer achar o mundo ai tira ai gente mas eu sou burro né mas eu sou burro demais Jesus do céu eu tirei as flores tirei o que eu tirei o resto da minha paciência né parabéns parabéns mojang parabéns continua assim que você vai longe agora eu fui perto agora eu fui perto e essas flores elas parecem que elas funcionam em mob também porque eu fiz aquele creeper leva dano com a azulzinha e ela é interessante elas funcionam em mobs então é interessante a gente dar uma espalhadinha nessas flores pelo mundo tipo perto da nossa casa e tal as fodidas a gente bota perto onde os mobs vai tá e as gostosas a gente fica com a gente bota assim ah fazer uma batalha fazer um rão pra popar um mendown assim no dragão a gente bota uma florzinha ali que a florzinha essa aqui gente isso aqui é muito quebrada a florzinha da adicção generalação g re re regenerala regen 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 calma aí eu tenho que ler isso aqui regen 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 aí agora foi desculpa sorry mas foi no que deu então galera esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado vou ficar aqui com a minha florzinha e com o meu tchum brau tchum brau você não tem ioiô fio eu tenho eu tenho o ioiô do like dá um likezão sua filha da mãe ó vamos bater naquela poca ali pra finalizar gente eu espero que vocês tenham gostado esse aqui foi o vídeo mas ah não eu não vou bater na poca não o nome dele vai ser carlos e aí carlos carlos eu não vou bater em você porque você é a minha única vizinhança já que raíssa gótica desapareceu do nada sumiu tá por aí tentando entender o que tem que ter recitado aqui Marília Mendonça uma poeta do uma poeta do meu século mas não deu certo e galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado se inscrever no canal dá o like e que eu vou gravar muitos episódios da série amém gente amém porque eu sou tão enrolado tô enrolado que eu tenho medo de eu não gravar mais nada da série mas eu vou gravar aí eu vou ou se vou mas eu vou minerar em off tá gente e porque porque eu não quero ver que vocês vejam minerando eu fico estressado porque não vai ter conteúdo né tá eu tá 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 quebrando pedra o que no caso é o nome do jogo mas tudo bem espero que tenham gostado galera até o próximo vídeo deixa eu ver olha na minha cara até o próximo vídeo e louca de pinga louca de pinga ou minhas meninas estão louca de pinga então desce uma